Oi, oi gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A pessoa tá aqui com a mesma roupa, a mesma cara, porque num dia ela já aproveitou pra gravar vários vídeos aqui pra vocês, pra não deixar vocês também sem vídeo, né? Porque mãe de criança pequena, minha gente, tem que aproveitar cada folguinha que tem. Enfim, né? Então assim, ó, se tu não me conhece, eu já vou pedir pra te se inscrever no canal, fazer um Karol Flix aí, acompanhar, maratonar todos os vídeos que tem aqui, que tem muita coisa legal. E se inscrever, deixar o teu like, comentar, enfim, venha fazer parte da minha família aqui no YouTube, que eu vou ficar muito feliz. E no vídeo de hoje eu vim trazer aqui uma resenha dessa máscara que foi lançamento da linha Renew, da Avon, que diz, máscara, ó, tá aqui ó, o tubinho, ela é de uma cor cobre, né? Ela Renew é feito revitalizante máscara facial com cobre. O que que ela diz, tá? Na embalagem que eu vou ler pra vocês. A máscara facial revitalizante Renew infundida com fermento de cobre é formulada para realçar a luminosidade da pele e melhorar visivelmente as imperfeições. Ajuda a proteger o colágeno, asterisco, com voz em teste em células da pele, e melhorar a hidratação da pele. Remove impurezas e as células mortas da pele, ajudando a melhorar a textura da pele e deixando-a com aparência e sensação revitalizadas e de maior maciez. Aí diz que tu aplica, né, uma camada fina e uniforme sobre a pele limpa e seca, evitando a área dos olhos e cabelos e deve deixar secar completamente por aproximadamente 20 minutos. Aí tu tem que retirar do rosto lentamente, puxando aquela máscara que vai secar, e depois enxergar com água. Bom, gente, o que eu vou fazer aqui? Vou lá tirar essa maquiagem, lavar meu rosto e venho aqui aplicar essa máscara com vocês para a gente testar e dar as primeiras impressões. Peraí! Já estou aqui com a minha cara limpíssima. Gente, vocês não têm noção do trabalho que é tirar esse beltão vermelho que eu tava, que é também da Vonda, linha Color Stay, o vermelhaço. Gente, tem que se esfregar assim com vontade. Tu quase arranca a boca fora e o batom não sai. Eu tô com um hematoma aqui, bem no ossinho da bochecha. Vocês não pensem que eu apanhei, tá? Inclusive, tô sem aliança, mas é pro outro hemado, porque o brilhante da minha aliança caiu e mandei almar. É que o meu filho bateu com a cabeça exatamente nesse ossinho aqui. Com ele não aconteceu nada, mas comigo, gente, eu vi estrela. Ele bateu bem no osso. Socorro. Mas, ó, chega de delongas. E vamos falar aqui, ó, da minha máscara, que pode ser sua também se você adquirir. Inclusive, gente, eu tenho uma lojinha online da Avon. Você pode adquirir essa máscara aqui na minha lojinha aqui embaixo, que tem cupom de desconto, inclusive. Então, vamos abrir? Ah, tá lacradinho aqui, né? Tirar aqui o negócio, ó, lacrezinho. Eu trouxe um espelhinho pra eu não fazer coisas erradas. Gente, ó, ela tem uma cor linda. Vou mostrar pra vocês, peraí. Ela tem uma cor bem bonita mesmo. Bem, parece rose... Ai, meu Deus, parece uma máscara rose gold. Olha. E vou começar a aplicar aqui no meu rosto. Tô com o espelho aqui, tá, gente? Pra... Gente, eu não sei, olha a cor que eu não sei, mas... Ai, tem aquele cheiro de cola cascure. Típico dessas máscaras de arrancar. Gente, eu não gosto dessas máscaras nesse estilo. Já é um preconceito que eu tenho. E outra coisa... O cheiro é daquele cheiro típico dessas máscaras, que é de arrancar, que lembra um pouco cola, né? Eu falo cola que eu escolhi, mas é a cola branca. E outra coisa... Arde um pouco meu olho. Eu já falei que algumas coisas da Renew... Não da Renew, perdão. Davam arde o olho, né? Essa aqui está... Dando uma leve ardência. Não chega a ser igual ao corretivo. Também o corretivo eu boto perto do olho, né? Mas... Tá ardendo também. Tô passando aqui... Ela tem uma cor bem bonita, mas tem que passar bastante produto pra conseguir que fique bem uniforme. Nossa, tô fazendo isso certo, gente. Ai, ai, que medo de pegar no meu cabelo. Olha só, tô começando a ficar parecida com uma estatueta. Bora lá. Bora aplicar mais. Eu tô aplicando de pouquinho em pouquinho pra evitar desperdício, mas não acho que renda muito. Então, as minhas primeiras impressões até o momento. Cheiro de cola. Arde um pouco o olho. E ela é muito espessa. E com isso, não rende a aplicação. Então, você tem que estar pegando o tempo todo. gasta bastante. Gasta bastante. Vamos ver. Diz que é pra usar de uma a duas vezes por semana, gente. Mas não sei. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai dar o efeito na minha pele. A minha pele, ela é normal pra seca. Totalmente, como estamos no verão, ela está mais paranormal. Mas no inverno, ela chega a ser muito seca. Só mais um pouquinho. E ó, estou ficando quase para encher os espaços vazios aqui. Eu acho que pra fazer igual lá na revista, assim, que ela tira tudo bem direitinho, assim, fica igual uma máscara mesmo, vai quase o tubo do produto, viu, gente? Porque... Ai, tô tapando a minha cara. Porque ela não rende nada. E já tá secando. Já tô sentindo secar. Se eu for botar uma quantidade grande pra demorar bem pra secar, vai o tubo. Eu já estou sentindo secar. Tá? Será que eu deveria ter passado mais? O que vocês acham? Só um pouquinho mais, né? Vou passar. Passar aqui, negócio pra passar. Vamos passar. Vamos passar. Sem dó. Ai, ai. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar. Ai, gente. Não sei. Vocês já testaram essa máscara? Já usaram? Me conta. Me conta. Me conta aqui que eu quero saber. Ai, ai. Estraguei aqui já o negócio. Ó, peguei no cabelo mesmo. E é isso. Agora, deixa eu olhar aqui, olha, esse é um... Bati na câmera. Estou assim, olha, rose gold. E daqui a 20 minutinhos eu volto pra remover. E estou com um pouquinho de medo. Estou aqui com o dedo sujo. Estou com um pouquinho de medo desse processo. Mas tudo em nome da beleza, em nome do conteúdo. Bora lá, gente. Começa a rir assim, né? Meio durinho. Daqui a 20 minutos eu volto. Me espera aí. Passou 20 minutos e agora chegou o que? A hora da verdade. Eu nem consigo mexer muito os meus lábios, gente. Estou frustrada. E estou o quê? Com um pouco de medo. Por quê? Estou falando igual a professora, né? Com um pouco de... Porque, gente, eu tenho um pouco de horror dessas coisas aqui de arrancar, sabe? Me dói muito. Eu tenho uma penugem aqui no rosto. Que só Jesus, né? Mas, bora lá. Vamos começar. Como é que começa? Grudou meus cabelos. Ai, Jesus. A pessoa não consegue nem falar direito. Mas vamos aqui, ó. Vamos... Vou usar a unha mesmo. E vou começar a puxar pelas extremidades, né? Tentar levantar aqui. Ai, Jesus Cristo. Gente, eu vou olhar aqui pra baixo porque pelo... O visor tá meio longe. E eu preciso... Ai, ai. Tirar. Olha, comecei. Ô, Jesus. Pai amado. Gente, vou acelerar essa parte aqui enquanto eu tento arrancar, tá? Pera aí. Gente, eu vou acelerar essa parte aqui enquanto eu tento arrancar. Gente, removi tudo. E tá aqui, ó. Achei! Olha, me surpreendeu positivamente. Eu estava com um pouco de preconceito, eu confesso, tá? O que que acontece? Me surpreendeu positivamente porque ela não agrediu muito. Sabe, a minha pele não doeu pra retirar e eu gostei bastante por isso, sabe? E, gente, uma coisa que eu posso reparar aqui pra vocês. Na região que eu tenho cravinhos, ficou a máscara furadinha, tá? Mas eu não sei se... Eu acho que não saiu, não. Só furou. Não sei qual é a... Alguma esteticista teria que me explicar isso, né? Deixa eu enxergar bem, gente. Ela ficou furada. Ela não removeu. Porque, às vezes, tu olha assim de longe e parece que tu tem a impressão... Ó, tá aqui, ó. A máscara. Tem a impressão, ó, saiu cravo. Mas não. Até eu peguei o espelho pra olhar, como vocês viram. E eu tenho uns cravinhos aqui, bem pouca coisa na região do nariz. Eles até estão... Ai, ainda tô suja, gente. Tenho que limpar, vocês desconsiderem. Tenho que enxergar, né, na verdade. Eles ainda estão aqui. Estão mais, assim, vamos dizer que... Tranquilos. Não estão tão, assim, sabe, pra frente, arrepiados. Estão mais, assim, parece que limpos. Porém, eles estão aqui. Não foram retirados pela máscara. Meu hematoma do batido com o meu filho tá aqui. Notei, assim, que estou com a pele mais clara, mais polida, realmente. É... Como eu falei, me surpreendeu positivamente o fato de não doer pra remover. Porque eu já usei umas máscaras dessas, gente, que na hora de puxar parece que eu tô puxando a minha pele junto. E ela foi muito tranquila. A tecnologia muito tranquila. E olha só, gente, como ela é resistente. Aqui, ó. Olha isso. É... Então, assim, realmente gostei bastante. Mais uma máscara da Renew, que está aprovadíssima. Me surpreendeu demais. Apesar de que, quando eu apliquei, ardeu um pouquinho meus olhos. E não ser a coisa que eu mais amo no mundo, esse estilo de máscara. Achei que a minha pele ficou bem bonita, os poros ficaram bem fechadinhos, uniformes. E... Curti bastante mesmo, aprovadíssima, vai entrar, com certeza, para a minha rotina de skincare. A medida que eu for usando, mais vezes, pode ser que eu venha dar um update aqui pra vocês. Mas... Gostei. Não estava dando nada pra essa máscara. Achei, assim... Hum... Não vou gostar. Fui até meio com preconceito, mas gostei. Achei que a minha pele ficou mais clara. Vocês conseguem reparar? Não sei se isso é possível. Ai, meu Deus. Agora que eu reparei todas as etiquetas do meu filho aqui da escola. E... E a carteirinha de vacinação dele aqui no canto. Coisas demais, gente. Coisas demais. E... Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Se vê, se Deus quiser. Tchau.